Fala pessoal, beleza? Eu sou o Indara Nara entrando pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2 Isso mesmo, nós começamos aqui uma série de Dead Park 2 no modo fácil, tá? Temos aí o primeiro vídeo que nós postamos recentemente Que é o início, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, beleza? E vamos deixar nos cards e na descrição pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, agora nós vamos jogar a parte do hospital Vamos ir até o hospital Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês aqui, se pudesse assim né Deixar um likezão pra nós aí né, deixar o seu comentário, se inscrever no canal E acima de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, bora lá para a gameplay, fui! Vamos continuar onde a gente parou, nós paramos ali perto do carro da polícia No primeiro vídeo, lembrando que estamos jogando no modo fácil, tá? Aqui ó, nós salvamos né, pra poder continuar no mesmo lugar Então, vamos lá, cadê, cadê? Olha lá, o carro de policia está bem ali, tá vendo? Então, nós estamos no mesmo lugar ainda Vamos dar uma olhada no mapa só pra ver que, olha lá, nós estamos... Já dá pra identificar os monstros no mapa, ó Todos esses pontinhos vermelhos são monstros, tá? Essas bolinhas vermelhas são monstros As partes de X ali, onde a gente não consegue ultrapassar Beleza? São fronteiras né? E nós temos que ir pro hospital Que lá no hospital a gente vai pegar a chave Da chave pra abrir o portão do cemitério, beleza? Vou tentar fazer um atalho aqui, cortar aqui pelo cantinho da parede aqui, ó É um atalho gente, se der certo deu, se não der danou-se Então, bora! Eles estão um pouco mais lentos né? Porque nós estamos jogando no modo normal, normal não, no modo fácil Cortei aqui pelo lado, mas não é um corte muito longo não, coisa de nada gente Nem deu muito pra fazer um atalho tá? Foi um mini atalho Opa! Tem mais um capiroto na frente Tá vendo que eles estão meio ceguetas na baleta Ui! Essa porta aqui gente, é quando a gente sai dos esgotos Eu acho que vai dar... Da base militar Porque é tudo no subterrâneo Mas mais pra frente a gente vai sair pelas portas, vocês vão ver Por enquanto tá trancada pra nós, não abre pra nós Beleza? Aqui tá uma destruição total, tá estilo o nevoeiro né? Aqui tem um caminhão de bombeiro, quem mais? Pra frente a gente vai fazer aqui também umas... Umas tasks nele aqui, beleza? Opa! Vamos pegar aqui munição, sempre importante porque... Né? Sem munição a gente não mata os capiroto E as vezes a gente precisa matar Porque você sabe que o lobisomem é mau e a gente é mau também Bora lá então procurar o que tiver pra gente pegar A gente vai pegar aqui nas casas, tá bom? Isso aí, pegamos mais umas coisas aqui Vamos procurar o caminho da roça aqui Opa! Tem mais coisa aqui, mais munição, vamos pegar as munições Tudo que tiver nós estamos pegando gente, vamos pegar tudo aqui, beleza? Então vamos lá, agora nós conseguimos chegar no ponto de acesso, vamos atravessar né? Aqui é o caminho rumo ao hospital gente Como nós já jogamos o dead park no modo normal, nós sabemos o caminho né? Sabemos fazer algumas coisas, tem coisa que a gente acaba esquecendo, normal Então vamos lá Vamos lutear o que der pra lutear O que a gente achar é lucro Eita! Um nos encontrou aqui Vem não Dei um tiro Mais um Mais um Três tiros matou Bora lá então, vamos tentar fazer tudo o que tem que fazer aqui Opa! Mais um ali Tem um monte aqui na verdade né? Tem um pão de gasolina ali do lado esquerdo Eu sei que pra direita aqui a gente chega no hospital Nós estamos pertinho do hospital gente Literalmente grudados no hospital Mas... Eu quero lutear tudo o que eu puder lutear Vou voltar um pouquinho aqui E tentar dar uma luteadinha ali Pra esquerda Isso, vamos ali Esquerdinha Pra esquerda agora não né? Mas era pra esquerda na hora que eu falei tá gente? Não sou louco não Vamos entrar aqui Eita! Tem um outro aqui Chegou mais um Dois tiros nele Acho que resolve a parada hein? Vamos ver Aí matamos com duas tiras hein? Opa! Pegamos a munição O estacionamento... Ah! Tem mais coisa aqui que legal Pelo menos eu não vim a toa no estacionamento né gente? Estamos pegando aqui uns itens Que nos ajudam aí Mais munição Importantíssimo demais Acho que agora acabou né gente? Vou dar uma olhadinha aqui só nessa ambulância Acho que tem duas ambulâncias aqui hein? Vamos olhar as duas Tem uma coisa lá no cantinho Eu deixei tanta coisa passar gente Despercebido Eita barulho de bicho aqui Eu deixei tanta coisa passar despercebido Quando eu fazia meus gameplay Depois que eu assisti o vídeo que eu vi que eu deixei uma coisa passar ou outra E aí vocês não pegam a gente não Ele tá pro outro lado e eu vim pra cá Hummm... O hospital tá bem ali na frente hein? Compensa chegar lá logo ó E nós sabemos que... Ai 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 no cantinho aqui no chão nós temos aqui uma... MP5 Acho que é isso Acho que parece uma MP5 Pegamos aqui Então estamos aqui com 30 balada No cartuchão Beleza? Vamos só ver se mais alguma coisa tem hein? Olha lá Muniçãozinha A munição dessa arma é a munição... A caixinha amarela Vamos ver se a gente acha alguma aqui Aí vocês vão ver Essa aqui ó, vamos ver Nós estamos com 30 de 5 Vamos ver, olha lá 8 Então acrescentou mais algumas balas aí Beleza? Aí tem mais uma aqui, legal Aí mais 10 Então nós estamos com 40 munições Bora pra dentro do hospital Fazer o que tem que fazer lá dentro né? E vamos salvar o mundo Aí vamos entrar Vamos ver o que é o recado O que tá escrito aqui Não podemos aceitar a todos devido as circunstâncias extraordinárias A droga experimental HZ3 acabou Por favor, não interfira com o trabalho da equipe Ó Acabou a droga HZ3 e ainda falou pra ninguém interferir no trabalho da equipe Agora eu não sei se o hospital tá interligado, entrelaçado Na simbiose com o exército Com o exército que aprontou né? Que fez essa bodega desses monstros aparecerem E foi o exército Entramos aqui já no hospital Que tá parecendo mais um lugar abandonado né? Olha a cor dessas paredes gente Mais munição Adoro Tem Vamos salvar aqui que é muito importante o salvamento né? E vamos ver o que tem nesse recado aqui Hummm Vamos lá Abre o recadito Eita mano A gente vai abrir o recado e fica com barulho de bicho pertinho Você acha que o bicho tá na sua frente? Ele não tá mano Peraí Vamos pegar munição Eita Tá aqui Toma dentucinho Opa Matei Como a gente tá com regeneração, adrenalina Olha lá A nossa vida vai voltando Então a gente acaba nem quisendo usar o kit de primeiros socorros ali Nossa mano Meu dedo escorregou aqui no botão Porque eu sou Tô dedo duro aqui no botão cara O negócio vai Mete bala, gasta bala à toa Vamos ler aqui então Senhor Marquem Gregori E Muitos pacientes Que? Muitos pacientes O HZ2 O HZ3 está acabando Peço que você nos dê A reserva que recebeu dos militares As pessoas estão morrendo rápido demais E O HZ3 pelo menos não nos dão algum tempo Consulte urgentemente o médico chefe no escritório 217 Vocês viram que o Exército deu Algumas doses O Exército está sempre no meio entrelaçado aqui nessa história Eles são o verdadeiro vilão da história É o Exército que fez pesquisa Se vocês forem ver Na série Nevoeiro é a mesma coisa É o Exército que fez uma pesquisa lá e soltou os capirotos Vamos lá então Tem uns cadáveres por aqui pela região Estou escutando barulho de bicho Tem bicho por aqui ainda Olha lá Ficou vermelho Tem um bicho Está vindo Está vindo Vem capirota Toma Ah ganhei aqui Monstros não passarão É isso aí Vamos pegar mais essa aqui Que é um kitzinho Estou guardando o kit gente Uma hora pode ser útil rápido assim né Quando precisar regenerar muito rápido Estás com o kit lá Mais pra frente Quando a gente acabar as gameplays do modo fácil Eu quero ver se no modo Se eu tentar jogar o extremo ou difícil Se eu vou continuar com esse recurso de adrenalina Infinita ali Que vai voltando aos poucos E também o scanner no mapa E se o palhaço também vai ficar com a mesma skinzinha Que eu adquiri quando eu comprei por 5 reais aqui Se vão permanecer Nos outros modos Eu não sei né gente Vamos testar Vai saber Vamos pegar aqui também Mais munição das duas Opa Munição da pistola E munição Da MP5 Eu precisava um pouquinho mesmo Bora então Procurar o que fazer Ih tem mais uma aqui Meu Deus Toma Eita que esse eu não tinha nem visto E vamos lutear tudo Porque a gente precisa dessa munição Gente Tá Estou com 9 balas só no pente Vamos lá Tem alguma coisa aqui Tem Ali no cantinho tem munição Bora pegar a muniçãozinha no cantinho Opa Tem duas aqui ó Tem uma da pistola Pegue-lhes E E Aqui é um kit Não é munição É kit Bora então Pra outra sala Tentar pegar mais coisa O que tiver Como eu já disse várias vezes É lucro Aqui tem Ah Eu tinha que vir aqui de qualquer jeito Tem a chave aqui ó Pra Pegou a chave para a escada reserva É Sem ela a gente não consegue subir ali Do lado do elevador Mais um kit Agora Nós podemos ir no elevador Se quisermos ir agora Lá do lado do elevador né Daquele elevador que tá abrindo e fechando sozinho tá Não o outro elevador que precisa da chave Do cartão Hum Vamos lá Pra onde nós vamos agora E aqui é o que? Um banheiro? É um banheiro E eu catei aqui o que? Mais um É melhor eu ser paciente No nome dessa conquista desbloqueada Cada nome de conquista viu Bora Sai daqui que não tem mais nada Bora Bora lá Nós precisamos subir cara Subir Vai lá pro centranho ali Vira direita Não Meu Deus do céu Vamos abrir mais uma que tinha sobrado aqui Ah Bom que eu voltei Tem munição no chão Opa mais uma Não tinha nada nessa Não tinha nada nessa Vamos abrir até a última porta Opa Achamos aqui um recado e uma munição Vamos pegar então Vamos ler O que tem pra ler aqui né Vamos ler Beleza? Nome Steven Dorsen Idade 56 anos Diagnóstico Psicose aguda Alucinações Sinto Na admissão Relatou o encontro com os mortos revividos No cemitério onde trabalhava Como vigia extremamente agitado Terapia de sedução Foi realizada condição moderada Na outra vez eu falei a mesma coisa Sedução Terapia de sedução É sedação Beleza? É Mais uma conquista ali Como que é? Devo ser médico Conquista louca Bora Agora Agora que nós abrimos todas as salitas Dá pra gente ir direto lá pro Não Não Aqui não É aqui mesmo Nessa porta Ela é do lado do elevador Tá vendo? Abrimos E vamos pro andar de cima Aqui nós temos que ir pra sala 217 A sala do médico Chefe Beleza Bora subir as escadinhas Mas antes temos que estar preparados para Enfrentar os capirotos Subindo a escadinha Vamos Pegar o primeiro capiroto que aparecer E Cadê capiroto? Ali um ali Ele já veio pra cima Já veio direto dentro assim Eita nós Vazamos ele todinha Beleza Vamos pegar aqui mais muniçãozinha Aí sim Estamos com 15 munição dela No próximo vídeo eu vou mudar O HUD dessa tela aqui Tá? De jogos Eu vou colocar o de tiro pro lado esquerdo Beleza? E o de troca também pro lado esquerdo E o abaixar vai ser pro lado direito No próximo vídeo já vai estar trocado Tá gente? Eu não curto muito jogar desse jeito não Porque eu clico sem querer no tiro ali E gasto munição à toa Mais munição Sempre é bom Então bora pra frente aqui Temos que achar a sala do médico chefe Eita tem um capiroto Toma Morreu Morreu Achei que não ia morrer mais não Vamos continuar a missiones Opa Vamos olhar aqui de onde que ele saiu Ele saiu daqui eu acho Tem alguma coisa pra nós aí? Tem Tem duas coisas ali ó Vamos pegar aqui Vamos pegar ali Aí sim gente Esses bichinhos devem ter comido Todo mundo tava aqui vivo hein Bora Agora Mais uma missão né Aí Gente mano Meu dedo deslizou no botão Sou Johnny tiro certeiro gente Pegamos um kit de médico aqui Belezeira na goiabeira Meu cachorro tá latindo que nem um cão Condenado aqui agora gente Desculpem aí Mas tá latindo Não tem o que fazer Dá ele pros bichos comer do dead park aqui Bora, bora, bora Catamos a munição E bora pra Procurar a sala do médico chefe Essas portas abrem? Será gente? Vamos ver Abriu, opa, vamos lá Se abriu a gente pega a munição Pegamos a munição Vamos continuar Opa Então essa aqui também abre Se aquela abriu Essa aqui abre né gente Vamos abrir ela também Beleza Continuando aqui Eita Tem um barulho de bicho aqui gente Vamos abrir essa também Opa, aqui também tem Pegamos 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 E pegamos Três coisas a gente tinha que Beleza Eita, ele tá cada vez mais perto Capirou outro, sai daqui Ih, chegou Toma Legal Do jogo Nós somos uma criança aqui né Deve ter uns 9, 10 anos E nós estamos com a metralhadora É isso aí A Rússia é assim Com a União Soviética era assim Agora eu acho que não sobrou mais nada não Vamos lá Eita Trancadona essa porta E vamos continuar Essas eu acho que não abre Não, essas não abrem Nem aparece o símbolo pra abrir Pra tentar abrir A sala do médico Chegamos nela Aí, sala 217 Chegamos na sala do médico chefe Vamos então Tentar entrar Ixi, não conseguimos entrar e o pior Balãozinho do capiroto chegando Então vamos lá Temos que ir até o balãozinho lá Outra maneira de chegar ao escritório do médico chefe É isso aí Vamos pegar aqui o balãozinho Ih, cadê? Tem mais nada aqui Só tem o balão mesmo Só conferindo A situação do ambiente Bora então clicar no balão Isso aí, agora nós fomos para o mundo dos sonhos Que na verdade é o mundo dos pesadelos Que na verdade é o mundo dos pesadelos, né? Porque de sonho não tem nada aqui E agora nós temos que fazer o que aqui, meu Deus? Ai, ai, ai O que que é isso? Ih, chegou Ixi, não posso fingir de você não, capiroto Meu Deus, agora tem que correr e sair abrindo as portas Eu acho que vai abrir uma porta errada, mas tudo bem Vamos lá Porta Aquela era triangular Essa aqui já não era Já mandei, troquei de porta para novembro Meu Deus Já troquei para aqui abril Já troquei para aqui abril Está bem na ordem Na ordem perfeita Eita que vai ser aqui um ano março Caramba, saturno Ai, meu Deus Ginecologista Ginecologista Era? Entrei no ginecologista Cardiologista Já está tudo dando sequência errada já para mim Será que eu vou conseguir achar um caminho correto? O que que é? A saída está aqui, estava escrito, né? Vamos ver o próximo A saída está aqui Tá, eu entro e não tem saída nenhuma Você pode reparar que parece que é o mesmo lugar Toda hora que eu entro é o mesmo lugar A saída não está perto Então não é isso A saída está perto A saída está perto A saída está aqui Vamos nessa Se a saída está aqui Vamos continuar Não estava não, mas tudo bem A saída está aqui Vamos mais uma vez Meu Deus Cadê a saída? A saída está aqui Eu não estou vendo não Está me enrolando A saída está aqui A saída está aqui Eita nós Eita Saída 3 Saída 3 Saída 1 Vamos para a saída 1 Mais próximo Mais um jeito não adiantou Adiantou a gente Chegamos na sala do médico Aí agora só estourar balãozito Voltamos para o mundo normal Vida que segue Aqui na sala agora a gente vai ver o que vai fazer Hummm Vamos ler aqui mais um manual aqui Não podemos mais aceitar o falecido O que? Não podemos mais aceitar o falecido O que? Nosso cemitério está Não podemos mais aceitar o falecido Nosso cemitério está super lotado Temos que fechar a entrada principal Se precisar entrar em contato comigo O envelope contém a chave para a entrada sobressalente Espero que você esteja bem Seu amigo Steven Pegou uma chave Pegamos a chave Então bora Não tem mais nada aqui? Tem nada Salvar sempre é bom gente né? Beleza Opa Abrimos aqui onde tinha um cofre Mas não dá para abrir ainda Porque nós não temos a chave desse cofre E a chave desse cofre Adivinha onde que está gente? Lá no cemitério No cemitério Isso mesmo No cemitério Parece que ele carregou a chave do cofre com ele Será que foi levado ao cemitério com o corpo? Acredito que sim Examinamos o consultório já Beleza E esse aqui é o doutor E me parece que quando eu joguei o modo normal O nome do doutor não era esse tá gente Era o outro doutor Descanse em paz nosso chefe, professor e amigo Então os nomes dos doutores alteram Sempre altera Beleza? Quando a gente for para o cemitério Eu vou mostrar para vocês onde que estava o médico que eu precisava dele né? O médico que eu precisava acatar a chave Eu vou mostrar para vocês onde que ele estava tá? E nós vamos achar esse novo médico também no local Então vocês vão saber dois locais de médicos Quando cair o nome de médico igual ao meu Vocês podem procurar nesse lugar direto Beleza? Então agora a gente vai ter que partir para o cemitério Procurar a chave Opa Barulho, tem mais um monstro lá já Meu Deus Spawnou um outro monstro Tiro nele Opa Toma estrito Eita mano, o cara não morria não Daí um monte de tiro nele ele não morria Só quando chegou perto que ele morreu Então vamos descer É isso aí, descendo Vamos ver se a gente consegue já sair de boa né? Eu acho que não vai ter nenhum bicho aqui gente Será que vai ter? Depois do cemitério vai ser sistema de esgoto hein? Aí saímos Vamos só dar uma olhada Ih, tem um aqui Toma Tem mais um? Toma Aí meu Deus, qual a munição? Toma 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 Morreu, pacotou Cadê a saída? Essas portas eu acho que eu já tinha aberto antes, né? Não vou abri-las agora Então, a saída está bem ali na frente Vamos diretamente para o cemitério Partiu, viagem para o cemitério Estamos do lado de fora já, gente Agora nós vamos no sentido ao cemitério, beleza? Ele não está muito longe daqui, está perto Ele está nessa parte de baixo ali, cinza Olha lá, cemitério Perto de St. Carr e Rosemont LN St. Cyr, né? Na verdade Beleza Então nós vamos pegar o caminho Nós vamos ir direto e virar à esquerda Bora E depois a gente tem que sair dessa parte do controle do mapa, né? Opa, vamos pegar a munição, sempre bom Sempre bem-vindo a munição E gente, lembrando, se chegou até aqui, por favor Não esquece de deixar um likezão para nós aí, maroto, tá bom? Deixar seu comentário aí Se não for inscrito no canal, se inscrever para nos ajudar aí Beleza, quanto mais gente assistindo, mais o YouTube notifica as pessoas aí Aí ele coloca nossos vídeos aí Em primeiros locais, né? No YouTube E desse jeito a gente consegue mais views Beleza? Recarga de combustível Ganhei essa missão Então vamos continuar Não tinha nada aqui Opa, munição ali Dos dois lados do veículo, hein? Vamos pegar outro aqui também Ixi, mais uma Aí sim, três coisas Então, partiu O cemitério É ali para a esquerda Para a esquerda não, para a direita O cemitério é aqui para a direita Onde está a fumaça ali Eita Ele não me viu, graças a Deus Então, bora lá Nós vamos achar Só que nós temos que sair desse controle Isso, nós temos que sair aqui desse Vamos atravessar Saímos Então nós estamos do outro lado desse muro, né gente? O caminhão está aqui no canto Depois eu tenho uma missão com ele Mas não é agora Beleza? O cemitério está aqui perto Vamos lá Mais um carro ali Mais um carro Vamos passar Ixi, Maria, tem dois Mas não me viram Não me viram, está ótimo Munição não tem Aqui, o cemitério está bem aqui, gente Olha aí Cemitério é a nossa esquerda aqui Vamos ali no portão da moradinha É necessário um vigia O senhor Dorsey está no hospital Precisamos de uma substituição temporária Telefone 3317825 Bem antigamente, gente Os telefones do Brasil eram mais ou menos assim também Números bem pequenos Depois, tanta gente foi tentar Aparelho que eles começaram a ter que colocar números gigantes, né? Então vamos lá no cemitério, gente Está aqui no outro lado Eu só fui olhar se tinha alguma munição ali, né? Sempre bom Chegamos aqui na porta lateral do cemitério Porque para entrar no cemitério não dá para entrar pela porta principal É sempre pela lateral Beleza Então Nossa missão foi cumprida Fomos até o hospital Fizemos tudo que foi no hospital E agora estamos na porta do cemitério Mas o cemitério É uma história para um outro vídeo Para uma outra gameplay Beleza Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Que chegou até aqui Se possível, deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Acione a sua notificação para não perder nenhum vídeo Sua indara na área Fui Fica aí com um pouquinho do Comecinho do cemitério Beleza E até o próximo vídeo Cemitério